Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês já me pediram muito, que é ensinando como eu faço os docinhos para as minhas festinhas. Agora sábado vai ser a festinha da minha sobrinha e eu vou fazer os docinhos e eu vou aproveitar então para mostrar para vocês, vou passar a receitinha passo a passo, tudo certinho, de todos os doces que eu for fazer, tá bom? Aqui no canal já tem alguns vídeos de algumas receitinhas que eu fiz, já tem receita do porta-retrato de chocolate, de cupcake, no vlog da semana da festinha da so, eu mostrei eu fazendo os doces e lá eu ensinei a fazer o pirulito de bolacha, a pipoca gourmet, então dá uma procuradinha aqui no canal se você tiver interesse e quiser aprender essas receitinhas, eu vou deixar linkado aqui passando para vocês também. Então hoje eu vou mostrar para vocês os doces que eu vou fazer para a festinha dela, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os ingredientes, o prazo de validade, tudo certinho para vocês, as marcas também que eu vou estar utilizando, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que eu sei que vocês me perguntam muito sempre quando eu posto vídeos assim de receitinhas, são essas dúvidas que vocês têm, então vou deixar aqui embaixo na descrição tudo certinho para vocês, tá bom? Então o que eu vou estar fazendo para a festinha dela que eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar fazendo o bolo no pote que eu já gravei o vídeo, já tem passo a passo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima passando para vocês a receitinha passo a passo, tá? Vou fazer docinho enrolado também, vou fazer aqueles branquinhos, mas eu vou deixar a receita, vou explicar para vocês como a gente faz o brigadeiro, o beijinho, tudo certinho, vou fazer maçã do amor de chocolate, vou fazer bombom, vou fazer trufa, vou fazer pirulito também de chocolate. Então se você quer aprender como fazer esses doces, para a sua festinha, para a do seu filho, do seu sobrinho, enfim, para a festinha que for, continue este no vídeo. Então gente, esse é o material que a gente vai precisar para estar fazendo os doces, tá bom? O chocolate que eu vou estar usando é esse daqui, da marca Cical, me falaram que é muito boa essa marca, esse aqui é o chocolate fracionado, tá? Então ele não precisa dar o choque térmico, fazer a temperagem, mas se vocês quiserem fazer com chocolate nobre, que precisa no caso da temperagem, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como eu faço, tá bom? Vou deixar aqui em cima linkado para vocês. E esse pacote é de 2kg, então todos esses doces que eu vou falar para vocês, que eu vou mostrar, eu vou estar usando com esse pacote de chocolate, daí eu vou mostrar para vocês quanto ele vai render, tá bom? Então a gente vai usar o chocolate, para fazer os bombons crocantes, eu vou usar esse floco de arroz, tá? Que eu comprei esse pacotinho de 100g, para estar fazendo os bombons crocantes, para estar tingindo o chocolate, eu vou estar usando esses corantes que eu já tinha aqui, vou estar reaproveitando. Esses corantes que eu estou usando é da marca Mix, ele é próprio para chocolate, isso é muito importante, eu recebi muitas perguntas a respeito do corante, então o que eu uso é esse daqui da marca Mix, tá? E tem que ser o próprio para chocolate, se for outro corante não dá certo e você vai perder seu chocolate, tá bom? Então eu vou usar nas cores amarelo, azul e rosa. Para estar embalando os pirulitos, a gente vai precisar do saquinho, eu vou estar usando esse aqui, tamanho 10x15 e eu vou estar fechando com essas cordinhas aqui que eu tenho, que eu comprei da Bibi Brindes, mas se você não tiver, você pode usar esses araminhos também, tá? Ou fechar com o que você tiver em casa. De doce, eu vou estar fazendo esses bombons aqui, de bolinho. Esse aqui é para fazer recheado, mas eu não vou fazer ele recheado, vou fazer ele crocante, então essa parte de dentro aqui eu não vou usar, tá? Eu vou colocar o chocolate direto aqui, não vou usar essa parte de dentro. Vou fazer também esse mini pão de mel, só que eu não vou fazer o pão de mel, vou fazer trufa nele, então eu vou rechear com prestígio, que tá aqui, a gente vai precisar do leite condensado e do coco. Eu vou fazer uma receita super simples que nem vai no fogo, é só misturar o leite condensado com o coco, tá? Vou fazer alguns pirulitos de chocolate também, então a gente vai precisar da forminha, eu vou usar essa aqui de sorvete e vou estar usando essa daqui também, redondinho e a gente vai precisar dos palitinhos também para estar fazendo o nosso pirulito. Vou também fazer a maçã de chocolate, tá aqui a minha maçã, eu vou lavar ela, secar, higienizar certinho e a gente vai precisar do palito também, palito de sorvete. Depois eu vou estar decorando o palito com lacinho, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou estar fazendo também docinho enrolado, vou fazer ele só de leite condensado, não vai ser nem brigadeiro nem beijinho, vou estar usando só o leite condensado e depois eu vou estar enrolando com esse cereal aqui colorido, tá? Mas aí você pode estar enrolando com o confeito que você quiser, vou ensinar também da receita do beijinho, brigadeiro, todos os docinhos a partir dessa base, tá? Daí pra fazer em cima dessa trufa, eu vou usar esse mini marshmallow, tá? Que eu vou usar como se fosse um aplique aqui em cima, depois eu vou mostrar para vocês. Então eu vou usar esses dois pacotinhos, tá? Vou fazer também o porta-retrato de chocolate, já tem um vídeo dele aqui no canal ensinando passo a passo. Eu recebi muitas perguntas a respeito do tamanho, ó, esse porta-retrato ele é um médio, tá? Vou precisar dessas forminhas de letrinha também, para estar decorando no porta-retrato. E com o chocolate que sobrar, eu espero que dê para fazer algumas trufas também. Daí eu vou estar usando essas forminhas, tá bom? Então são esses os doces que eu vou fazer. Vou fazer o bolo no pote também, só que não tá aqui as coisas ainda, porque eu não vou fazer hoje. Hoje é quinta-feira e a festinha vai ser no sábado. Então tudo isso que eu vou mostrar para vocês tem validade, né? E para armazenar, depois eu vou explicar para vocês como faz o armazenamento, que vocês também me perguntam muito, tem muita dúvida a respeito disso. Então esses são os doces que eu vou fazer. Daí no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que tanto eu consegui fazer com esses 2kg de chocolate, tá bom? Ó meninas, então eu já tingi o chocolate, tá? Eu deixei bem clarinho. Porque é nesse tom que eu quero mesmo. Esse aqui, ele ficou um azul meio esverdeado, era exatamente dessa cor que eu queria. Eu coloquei um pouquinho de amarelo e fui acrescentando o azul. Então eu tingi ele e ficou assim, tá bom? Agora eu vou começar a fazer os bombons. Tchau. 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 Então gente, agora eu vou estar fazendo os docinhos enrolados, tá bom? Eu vou fazer só uma receita porque a minha cunhada, ela encomendou o brigadeiro, o beijinho. Eu vou estar fazendo só o branquinho, que nada mais é do que leite condensado e margarina, tá bom? Então essa é a base pra todo docinho que a gente vai fazer, lógico que tem vários tipos de receitas, né? Mas as mais comuns são essa base, o leite condensado e a margarina. Sempre pra uma lata de leite condensado a gente usa uma colher de margarina. Eu sempre uso margarina, mas você pode usar manteiga também se você preferir, tá bom? Então, essa é a base pros nossos docinhos. Como eu vou fazer o branquinho, eu só vou usar o leite condensado e a margarina, mas no caso, se você quisesse o brigadeiro, você iria acrescentar o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Se fosse o beijinho, você iria acrescentar o coco ralado e assim por diante. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as receitas que eu uso, dos docinhos que eu faço, tá? Pra quem quiser, vou deixar aqui, vou colocar a quantidade, quanto rende, tudo certinho, tá bom? Então, pra fazer o nosso docinho, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, a margarina e também o confeito, né, pra tá enrolando. Eu vou tá usando esse daqui, mas aí você pode usar o confeito da sua preferência, tá bom? Agora eu vou colocar o leite condensado e uma colher de margarina na panela. Vou misturar e a hora que chegar no ponto eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou misturar e a hora que chegar no ponto eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou misturar e a hora que chegar no ponto eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, terminei de fazer os doces, tá? Ó, então eu consegui fazer 40 trufas dessa daqui, tá? Eu coloquei glitter comestível em cima, então aquele chocolate eu fiz 40 trufas desse daqui, mini bombom na verdade, né, porque eu não coloquei recheio, fiz eles crocantes. Fiz 6 bolinhos desse daqui, que eu vou tá colocando na cúpula. Fiz 6 bombons desse daqui, esse aqui ficou assim porque eu acabei esbarrando ele no corante azul, então eu não sei se eu vou tá usando esse bombom por conta do corante que manchou, mas tá aqui, lá na hora eu vejo se eu vou usar ou não, tá? Eu fiz também 8 pirulitos desse daqui, ó. Fiz 8 desse redondinho e fiz 8 desse aqui de sorvetinho. Fiz 4 porta-retratos de chocolate com a letra L. Esses porta-retratos já tem no passo a passo aqui no canal, tá bom? Fiz 6 maçãs de chocolate. Eu ia deixar elas assim, sem nada, só que eu achei melhor embalar ela no papel filme, pra, sei lá, pra ficar mais higiênico, né? Então, eu fiz assim, esses lacinhos eu fiz e colei aqui, tá? Então, assim ficou a maçã do amor. Fiz 6 maçãs de chocolate e sobraram desses marshmallows. Então, eu coloquei ele no canudinho e só mergulhei a pontinha dele no chocolate. Fiz só esses daqui, que era o que sobraram, tá? Então, os doces que eu fiz foram esses. Aqueles 2kg de chocolate, foi isso que eu fiz. Daria pra fazer mais bombom, sim, porque, ó, ainda sobrou isso aqui de chocolate. Só que esse chocolate eu vou estar usando ele no recheio do bolo. Eu vou estar aproveitando ele que sobrou. Eu não sei quanto sobrou. Acredito que tenha sobrado umas 200, 300 gramas, mais ou menos. Então, esse que sobrou, eu vou estar usando no bolo. E com o restante, eu fiz todos esses doces, tá bom? Então, de doce foi isso que eu fiz.